Olha, a gente segue na 10ª Rondônia Rural Show. Aqui, além da agricultura, do agronegócio, das tecnologias voltadas para a questão do campo, nós temos também tecnologias voltadas para a questão da segurança. Estou aqui com o Sargento Nelson, que vai explicar o que é esse módulo, que vai ser instalado em várias cidades do estado de Rondônia. Sargento, primeiramente, bom dia. Explica para a gente como funciona esse módulo aqui. Esse módulo é um módulo de vídeo monitoramento, que serve para alerta de crimes, ocorrência de crimes, ele tem as câmeras estranhas, 60 graus, e tem áudio e vídeo. Em caso de ocorrência de um crime nas proximidades, a pessoa vem aqui, não tem como ligar para a polícia, para o bombeiro, aperta o botão de pânico aqui e já tem uma mensagem dizendo qual o seu tipo de crime. E você relata o que aconteceu. Ah, eu fui assaltado, tem uma casa pegando fogo, alguma coisa desse tipo. E quando você aperta o botão de pânico, já automaticamente já dá a sua localização. Esse módulo divide em dois equipamentos. Tem essa parte aqui que tem o botão do pânico e tem a câmera também, né? Sim, sim. Esse aqui é o totem completo, né? Tem a parte de interação, você relata o que aconteceu. E tem a parte de cima do módulo que apenas divide o monitoramento. Ok. Quantas cidades vão ser contempladas? Começou para o Porto Velho, capital, né? Isso, começou para o Porto Velho. Na capital tem 30 totens desses completos e tem, acredito que uns 10 a 15 módulos apenas de vídeo monitoramento. Aqui em Paraná serão contemplados 20 totens. Em caso de ocorrência de crimes, a pessoa vem aqui, aperta o botão de pânico e ela vai dar uma mensagem. Atenção! Trote a crime. Para comunicar uma emergência, pressione novamente o botão. E você aperta o botão, aí você vai relatar o que aconteceu. Tem o capital áudio aqui, o áudio e o vídeo aqui, você vai apertar. Aguarde enquanto transferimos a sua ligação. Uma preocupação, até fala no começo a questão do alerta para trotes. Tem esse alerta? Porque se a pessoa apertar o botão para fazer o trote, ele está sendo filmado, né? Sim, está sendo filmado, já dá localização, já é deslocado uma viatura para verificar se realmente a pessoa está fazendo trote, está tentando ou danificar o equipamento, porque tem a lei que enquadra, né? No caso de depredação do patrimônio público. Existe uma estratégia em quais pontos das cidades vão ser instalados? Pontos mais violentos ou na próxima escola? Sim, foi feita uma estatística, né? Para colos serem colocados nos pontos que têm maior índice de criminalidade. Obrigado, gente.